Fala pessoal, tudo bem? Depois de anos flertando com a abertura de um canal no YouTube, finalmente eu criei coragem e esse aqui é o primeiro vídeo do Bopismo, meu canal de YouTube. O Bopismo, pra quem não entende por que tem esse nome, tem o Guardiolismo, o Dinizismo, o Clopismo, o Carpinismo como linha de pensamento futebolística e o Bopismo, evidentemente, é uma referência ao meu sobrenome, Luca Bop, o Bopismo, vai trazer o que eu penso de futebol e da vida como um todo. Eu quero que esse espaço aqui não seja limitado ao futebol, mas evidentemente que o futebol vai ter um espaço maior porque é uma das grandes paixões da minha vida, não só o São Paulo, meu clube de coração, meu time, mas o futebol como um todo. Então aqui, claro, eu vou falar muito do São Paulo, mas vou falar também dos outros clubes, eu gosto de falar sobre os outros clubes, dos outros times, o que eu enxergo para cada uma das equipes e tudo mais, mas também não quero me limitar ao futebol. Quero falar de cinema, quero falar de MMA, de UFC, que eu gosto muito, quero falar de tênis, enfim. Falar das minhas paixões aqui, eu acho que esse espaço sendo meu eu consigo dar vazão a essas coisas e vira e mexe a gente conhece pessoas que têm interesses semelhantes com os nossos, então eu quero falar de futebol, evidentemente, mas desses outros assuntos também. Eu pretendo fazer análises pós-jogos do São Paulo, claro, eu tenho consciência de que a maioria das pessoas que me seguem nas redes sociais é por causa do São Paulo e de futebol e da minha escrita como um todo, então eu pretendo gravar vídeos de análises pós-jogo do São Paulo, além de escrever a newsletter que chama Bopismo, aliás, assine a minha newsletter Bopismo, que eu criei esse ano. Eu vou fazer vídeos como o Barolo, o grande Barolo faz depois dos Jogos do São Paulo, ele faz vídeos analisando o que foi a partida e, evidentemente, eu não quero fazer lives pós-jogo porque esse espaço já é muito bem ocupado pelos gênios Arnaldo e Tironi e tudo mais. Então, eu pretendo fazer essas análises pós-jogo, fazer vídeos com as minhas impressões sobre as escalações, as notícias que saem do São Paulo. Eu estou vivendo em 2024 com a intenção de ser produtor de conteúdo, viver disso, né? Eu já sou comentarista, para quem não sabe, eu sou comentarista esportivo no Paramount Plus, eu comento a Libertadores e a Sul-Americana desde o ano passado. Esse ano eu estou comentando o Campeonato Paulista pelo Paulistão Play. Então, em 2024, eu quero que seja um ano de consolidação para trabalhar nesse universo, falar de futebol, falar de São Paulo, enfim, falar dessa coisa que é a minha paixão profunda. Além da minha carreira como redator publicitário, que tem mais de 11 anos e tudo mais, eu resolvi fazer um passo ousado, sair de um emprego fixo para viver como produtor de conteúdo, enfim, ter esse espaço, ganhar esse espaço na crônica esportiva brasileira. Por isso, eu conto muito com vocês para divulgarem o canal, compartilharem por aí. É muito difícil viver como produtor de conteúdo no Brasil. Eu não tenho facilidade de falar com a câmera, enfim, não tenho facilidade mesmo. Mas é isso, resolvi ligar a câmera, fazer esse vídeo sem ensaio, sem nada. Liguei a câmera e estou gravando esse vídeo para convidar vocês a seguirem o canal. Além desse conteúdo pós-jogo, eu vou trazer convidados para fazer entrevistas exclusivas aqui no canal. E convidados de todos os tipos, de todos os universos. Evidentemente, eu vou priorizar convidados que tenham a ver com o São Paulo e com o futebol como um todo. É isso, o Bopismo está no ar. Eu lancei o meu canal. Compartilhe com todo mundo que você conhece, porque eu vou trazer conteúdos legais. Eu prometo que não vai faltar esforço para trazer conteúdos legais. E é isso, o Bopismo nunca vai ser chapa branca. Vai ser muitas vezes vermelho, branco e preto. Mas eu vou falar de outros assuntos também. E eu conto com vocês. Se inscrevam, compartilhem. Se quiserem ser do clube de membro, aquela coisa toda. Eu vou decorar esse discurso. Mas é isso, meu canal está no ar. Eu conto com vocês, eu convido vocês todos e todas a participarem e estarem comigo nesse espaço, tá bom? Muito obrigado e vamos com tudo. Um beijo.